Olá pessoal, bem-vindos a mais uma semana de estudos do período de 28 de setembro a 2 de outubro. Em língua portuguesa, veremos a classe gramatical verbo. Verbo é a palavra que indica a ação praticada ou sofrida pelo sujeito. Fato de que o sujeito participa ativamente, estado ou qualidade do sujeito e fenômeno da natureza. Exemplos, os empresários reuniram-se com o governador. O verbo é reuniram-se e indica a ação. Os negócios foram cancelados pelas empresas. O verbo foram, que indica a ação. Os servidores públicos precisam de auxílio. Precisam, indica fato. As escolas estão avançadas. Estão, indica estado. O menino está triste. Está é a qualidade. Chove muito nesta região. Chove é o verbo, fenômeno da natureza. Tempo dos verbos. Pode ser no pretérito ou passado. Indica um acontecimento passado. Exemplo, joguei. Pode estar no presente. Indica um acontecimento presente. Exemplo, jogo. Ou no futuro, que indica um acontecimento futuro. Jogarei. Em matemática, iniciaremos frações. O número que está embaixo, em uma fração, indica sempre a quantidade de partes iguais que o numerador é dividido. Então, é chamado de denominador. O número que está em cima é o total a ser dividido, é o número de partes escolhidas. Então, é o numerador. Nós temos aqui uma pizza dividida em 10 pedaços. Eu indiquei a fração da parte que sobrou da pizza. Então, sobraram 6 pedaços de 10. Ou seja, 6 décimos. Lembrando que a barra da fração, ela indica uma divisão. E o número que está em cima é o numerador, é a parte que sobrou da pizza. E embaixo, ela foi dividida em 10 pedaços, é o denominador. Aqui pediu para representar a parte colorida e a parte não colorida da figura. Nós temos uma figura dividida em 10 partes iguais. Da parte colorida, estão pintadas 6. Ou seja, 6 coloridas de 10 partes. Eu leio 6 décimos. E a parte não colorida, são 4. 4 de 10. Eu leio 4 décimos. Em ciências, nós vamos estudar essa semana em ciências, a vida saudável. Então, aqui vão 5 dicas para vocês. Pratique exercícios. Ida ao trabalho, ou a pé, ou de bicicleta. É um tempo de atividade moderada. Ou vocês, crianças, que podem realizar essa atividade no fim da tarde. Andar um pouco, a pé ou de bicicleta. Durma bem. Mantenha um sono regular, o que ajuda a estabelecer horários de alimentação. Beba água. Mantenha-se sempre hidratado e beba cerca de 2 litros de água por dia. Aprecie a alimentação. Evite comer distraído. Aprecie o sabor do alimento e faça uma boa mastigação. Alimentos in natura. Priorize alimento natural ou minimamente processado, que é mais saudável. Qualidade do alimento. Use o mínimo de açúcar. Consuma sal, óleo e gordura em pouca quantidade. Aqui vão algumas dicas para vocês. Espero que vocês tenham uma ótima semana de estudos. E depois... Com licença.